Hoje foi uma tarde muito feliz pra mim Depois de muitos anos Tive o prazer de sentar ao seu lado Voltei novamente ao seu bairro Voltei ao passado Mesmo que por um minuto Ao te dar uma carona Até a casa verde Me trouxe muitas lembranças Já perdidas no tempo Já perdidas no tempo Já perdidas no tempo